E olha só, gente, buracos, falta de acostamento, placas escondidas e aquele mato alto que muita gente já sabe, né? Esses são alguns dos problemas das rodovias e também vicinais da região de Rio Preto. O que a gente fez? Chamou a repórter Carla Esquizato e o cinegrafista Marcos Augusto para percorrer vários trechos de rodovias aqui da nossa região para mostrar para você que está em casa os perigos dessa via. São mais de 53 quilômetros de extensão e muitos problemas. A rodovia Roberto Mário Perosa, nasce em Uchoa, passa por Ibirá, Urupês e Sales. Falta acostamento em grande parte da pista. Tudo porque as obras de melhorias da rodovia estão paradas. Condições que contribuem para a quantidade de acidentes no local. Em dois anos e oito meses, foram 196 ocorrências. Entre elas, tiveram 101 com vítimas e 42 vítimas graves. Nos últimos dois anos, 10 pessoas já morreram neste trecho. Quem passa aqui pela rodovia Abel Pinho Maia, entre Potirendaba e Ibirá, precisa redobrar os cuidados. O trecho de pista simples, de cerca de 25 quilômetros, é precário. Não tem acostamento, o mato alto quase invade a pista e tampa as placas de sinalização. A rodovia teve um trabalho de tapa-buracos, mas o asfalto ficou com ondulações, o que coloca em risco quem passa por aqui. Desorganizado, sabe, treme tudo aqui dentro. Tem que tomar cuidado? É, tem. Tem que tomar cuidado. Em alguns pontos da rodovia, há buracos. E o asfalto chega a se soltar com facilidade. Quem utiliza vicinal precisa ficar muito atento e andar com cuidado. E o perigo tem aí? Uma curva em cima da outra, cheio de buraco? A gente trafega porque a gente realmente precisa, né? Porque a gente depende da estrada para trabalhar, mas se puder evitar é melhor. Na vicinal Antônio Ricardo de Toledo, que liga Tabapuã à Olímpia, a situação consegue ser ainda pior. Os buracos tomam conta da pista. Em vários trechos, é preciso reduzir bastante a velocidade e até parar, para não cair em um buraco. A vicinal não tem acostamento e o mato alto impede o motorista de ver a sinalização. Situação que já se arrasta há anos e nada é feito para mudar. A pista é livre, aí você acha que pode acelerar um pouco mais, mas aí acaba encontrando esses buracos aí no meio. Vanessa viajava com a família e teve os dois pneus do carro estourados e as rodas entortadas depois de passarem um buraco. Aí a gente acabou caindo num buraco, não viu, tentou desviar, mas não deu tempo. Aí acabou estourando os dois pneus do carro. Aí está bastante ruim, assim, não tem muito conforto para a gente estar viajando, não. Márcia, presidente da Apatru de Rio Preto, diz que as condições das rodovias e vicinais da região influenciam diretamente no número de acidentes e mortes, mas que é preciso também conscientização e educação no trânsito. A questão da estrutura, da infraestrutura, é um dos pilares para uma boa conduta. Então, além da educação do motorista, da conduta dele, da questão de fiscalização, um dos pilares é a engenharia. Então, essa estrutura é necessária para que o motorista tenha uma viagem tranquila, uma condução segura. Complicadíssima situação como essa, quem pega estrada aí fica bastante preocupado. Vamos às respostas do serviço público, a ideia dos órgãos públicos responsáveis por isso. Sobre a rodovia Roberto Mário Perosa, o DR diz que por causa do descumprimento dos contratos por parte das empreiteiras que abandonaram as obras, o órgão estadual adotou a rescisão contratual e está preparando um novo edital. Ou seja, não tem previsão para que a solução seja dada. Sobre o recap da rodovia, aí o trecho da nota diz que parte dela está pronta. E sobre a sinalização e falta de acostamentos, o DR fala, por fim, que realiza a manutenção mensal nesse trecho. Já sobre a rodovia Natal Breda, que liga a Olímpia e Tabapuã, prefeitura das duas cidades disseram que vão aí fazer a operação tapa-buracos. Dava sinal a Belpinho Maia, que liga a Potirendaba e Ibirá. Prefeitura de Ibirá diz que o trecho de 7 km, que pertence ao município, recebe melhorias constantemente. Não é o que a gente viu aí na reportagem, né? Já a Potirendaba diz que vai intensificar a ação de tapa-buracos e melhorias na vicinal.